Olá, meus queridos amigos e seguidores! Como estamos a chegar perto do Carnaval, deixo-vos uma marchinha de Carnaval, que se chama Cidade Maravilhosa, para a nossa flauta de Bisel. Espero que gostem! Olhem, mas não se esqueçam! Mão esquerda na parte superior da nossa flauta de Bisel, mão direita na parte inferior da nossa flauta de Bisel e, sobretudo, sopre suavemente! Até breve! Mão esquerda na parte inferior da nossa flauta de Bisel. Mão esquerda na parte inferior da nossa flauta de Bisel. Mão esquerda na parte inferior da minha Senhora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.